Este shake, se você já conhece, são importantes aliados para o controle de peso, pois são substitutos parciais de refeições, proporcionando saúde e bem-estar. Pensando em unir os nossos já conhecidos benefícios nutricionais com o resistível sabor do morango e do chocolate, a Herbalife apresenta mais uma novidade. Os novos sabores de shakes, morango cremoso e chocolate cremoso. O incrível sabor do morango e do chocolate, aliados a aromas e cremosidade incomparáveis, traduzem o verdadeiro prazer dos novos shakes. Morango, um aroma irresistível. Sabor de morangos maduros, frescos, doce e muito cremoso. Chocolate, dá água na boca. Incrível sabor de chocolate. Cremoso, doce, preparados com leite semidesnatado, garantem a quantidade necessária de nutrientes de uma refeição principal. Com proteínas de alto valor biológico e uma combinação de fibras solúveis e insolúveis. Os novos shakes contêm uma deliciosa cremosidade e são altamente nutritivos e práticos para o seu dia a dia. Com os novos shakes morango cremoso e chocolate cremoso, agora uma linha ainda mais completa. Experimente!